Oi, olá, olá! Gente, logo na entrada aqui do Shopping Car pela rua João Teodoro, 1331 tem essa loja aqui, a Lua Maia vestidos e macacões faz correio a partir de seis peças opa, entrega em ônibus também a partir de seis peças o Instagram vai estar na descrição do vídeo o telefone tá aqui Rua João Teodoro, 1331, entrou já bem aqui Lua Maia olha só, esses modelos super modernos de vestidos estruturados macacão saruel cores maravilhosas aqui tá dando um pouquinho de reflexo da vitrine Lua Maia Story saia, três Marias vestidinho com bolso, estilo balonê tem uma regatinha aqui com babadinho conjuntos essa arara super colorida aqui com esses vestidos olha o bolso desse vestido que lindo muito diferente Oi, tudo bem? Oi, meu amor ele é ai, que graça ele dá pra usar ombro a ombro também e com o ombro mais devançado ele tem uma costura, né? assim, olha que graça, gente e o preço? ele sai R$44,90 no atacado R$44,90 no atacado agora eu vou pedir pra você me mostrar o manequim, as roupas, todas as opções que tem de cores, tamanhos esse aqui é o nosso vestidinho Angélica ele é mais soltinho Angélica isso, ele vai ser um tamanho plus size também ele vai do P.O.G.G valor R$49,90 certo esse aqui é o nosso vestidinho Pantalona Pantalona tem outras cores também vai do P.O.G o valor do conjunto R$69,90 são viscolaicras, né? são viscolaicras do lado desculpe do lado ele tem uma deixa eu ver ele tem uma faixa lateral uma faixa lateral com o mesmo tecido e outras cores olha, bolso, gente bolsinho na blusa muito lindo e outras cores também, né? outras cores também tá aqui são as nossas t-shirts que estão na promoção R$28,00 tem outras cores, tá, gente? vai no atacado e o tecidinho é viscolaicra super na moda as cores estão lindas e tem essas outras opções também das blusinhas espera um pouquinho vou chegar perto olha, com pedraria pedraria essa em off pedraria sapatinho a cor de rosa a cor de rosa a cor de rosa foi a que a gente mostrou, né? isso a cor de rosa e a pretinha com um budoguinho francês uma budoguinha francês francesa é menina é menina é um budoguinha francês e outra pretinha com a onça isso o valor dela está saindo R$28,00 na promoção vai do P.O.G.G. tá bom aqui é a nossa regatinha na promoção R$12,99 também tem tamanho, né? do P.O.G.G. do P.O.G.G. agora eu vou vir do lado de cá peraí passar por essa pilastra aqui aqui dá pra ver melhor esse aqui é o nosso peixinho mini ele é moletinho mini? isso ele vai do P.O.G. o valor dele R$49,90 R$49,90 olha que gracinha moletinho moletinho com elastano, né? isso aqui dá pra puxar dá pra fazer a regulagem a regulagem lembrando que tem outras cores também viu, galera? certo esse aqui é o nosso a nossa rainha Três Marias acabou de chegar a novidade aqui na loja ela vai do P.O.G.G. do P.O.G.G. do P.O.G.G. do P.O.G.G. do P.O.G.G.G. três precinhas variadas na loja e seis pra envio tá se a pessoa quiser comprar varejo você vende com pequena crésimo? vende com pequena crésimo cartão também aceita com pequena crésimo? aceitamos os cartões com pequena crésimo tá tá bom? agora o próximo muito fofo também esse é maravilhoso carro 7 super bem vendido aqui na loja vou ver do outro lado aqui o valor é R$ 49,90 a gente tem outras opções de cores também certo depois a gente mostra as cores ele vai do P.O.G.G. galera do P.O.G.G. o G.G. veste o que? um R$ 46? 48 48? ah, então a forma é grande das roupas a forma é grande assim uhum esse aqui é o nosso vestido balão 2 tá ele tem outras opções de cores vai do P.O.G. ele veste de R$ 36 a R$ 50 balão 2 isso o tecido dele é bisco-laica tá certo aqui é o nosso macacãozinho Saruel ele vai do P.O.G.G. tem outras opções de cores o valor dele é R$ 49,90 R$ 49,90 até o GG isso é bisco-laica o tecido e esse é o que você está usando? esse é o que você está usando? é outra opção de cores o azul bique esse vestidinho que ela está usando esse tem tamanhos ou é o único? tem o tamanho vai do P ao G e esse que você está usando qual o tamanho é? esse que eu estou com o tamanho P P? é bem o que você falou a forma é grande, né? você veste o que? um R$ 40? eu veste de R$ 40 R$ 40 tá gente, a loja é linda como vocês estão vendo o shopping cá está todo decorado agora vamos ver a Arara olha a menina que trabalha como é seu nome, querida? a Fabi a Fabi olha a saia combinando com a regatinha ficou lindo olha só, gente parece até um vestido ficou lindo, lindo e você também está com uma roupinha da loja? deixa eu ver ah, é aquele ali do manequim, né? olha que graça, gente em azul marinho ficou uma graça olha, muito fofo tem bolso esse, né? coloca a mão no bolso aí para nós ver olha que lindo, gente tá, obrigada agora vamos ver a Arara aqui é a Arara, meu amor ah, esse é o Saruel esse é o meu Saruel que vai do VLG minto, do PELGG do PELGG é o Saruel da vitrine, né? esse laranja aqui que a gente mostrou, tá? é o mesmo quando eu olhei eu pensei que era um vestido é o macacão do Saruel olha a cor agora esse já é o vestido como está o nome do vestido mesmo? esse aqui é o Balão 2 Balão 2 esse é o G, gente nossa que é o que você falou que veste um 48 até um 50 até um 50 quanto está mesmo? 49,90 49,90, gente esse é o macacãozinho também o Saruel em outra cor isso é o nosso macacão o vestidinho a gente coloca em outras opções de cores também olha essa cor que vai vir essa cor é linda é o verde petróleo verde? petróleo petróleo é maravilhoso esse aqui é o P o P serve pra mim que veste um 40 nossa e bem larguinho ah, eu queria que você mostrasse o G desse daí é aquele ali ah, tá pronto é aquele ela já tinha mostrado que é o que veste o 50 que você falou ou se alguém gosta bem larguinho né porque tem gente que veste 44 mas gosta de um vestido bem largo fica legal também olha esse modelo que fofo esse aqui é o nosso vestido Miami carro chefe que dá ordem vendas também ele tem um bico né só tem disponível essa peça ah, tá mas vai chegar né vai chegar a reprodução essa é a nossa saia três marias que é a sua ventaja a gente também tem a opção dela no tom em liso no tom liso e no tom em duas cores que eu quero fazer aham tá liso você vai ter em quais cores? a lisa dela vou pegar aqui pra você ver eu tenho essa cor tenho a pink ela tá quanto mesmo? 44,90 olha a verde azul e a preta azul marinho e preta certo aí vem as de duas cores aí tem as duas cores também ali em roxo é igual o seu? esse aqui é aquele vestidinho mais larminho também aham o azul o roxo que eu tô falando esse aí a gente já mostrou né esse é olha esse aí o que você tá vestindo né é esse é igual o meu e tem várias cores gente vamos mostrar um pouco das cores aí ela vai pegar no saquinho tem laranja tem pink as cores da moda mesmo bom dia a sala pink laranja o verde ó são essas cores que são de cores tá 44,90 o valor desse tá aham ó tá esse aqui é americano maniquinho ali que é o amarelinho ah ele tem as costas diferentes olha que graça muito lindo esse tá quanto mesmo? 49,90 49,90 tá muito fofo gente esse aqui é aquele ali do maniquí que você gostou que ela tá usando é em verdinho ó essas cores rosa azul bebê coral pink e rosa bebê certo também tem no verde tem o verde que é esse todas essas cores são disponíveis esse aqui é aquele outro que tem o cintinho lado do maniquim também que regula na cintura tem bolso e amuletinho ó as cores eu tenho nessas cores coral tem azul marinho tem preto rosa bebê e um coral mais clarinho as cores super vibrantes que é o que vai usar agora na verão 2021 faltou falar as cores do conjunto as tem blusa também a gente também tem blusinha assim mais fochada olha o detalhe que lindo nessa blusa atrás eu tenho ela do pé ao direito disponível nessa cor e no preto valor 34,90 da piada atrás e um drapezinho franzidinho dos lados né também tem esse podendo na espinha ó é aquele de babadinha que tá usando agora olha que graça atrás a blusinha isso essa dá 24 e não vem vai do pé ao jeito tá tá do macacão é aquele ali né o conjunto ah não é macacão é conjunto esse daqui esse preto que a gente mostrou no começo do vídeo ó tem marsala e preto tem com as tirinhas né de outra cor é isso ó tem ele preto com a tirinha bege e branca tem ele marsala com a tirinha rosa e off e ele marrom com a tira off e coral certo tá muito lindo também isso é uma graça tá tudo lindo aqui mostramos tudo? tá então eu vou ali na frente mostrar de novo a localização olha essa blusinha que linda de cótico ver essa blusinha mais escojada mais larguinha dá pra usar no ombro a ombro assim é vai do P ao G vai chegar um 46,41 tá tá quanto? 24,90 24,90 tá bom então mostramos tudo? então meninas tchau tchau obrigada eu vou ali na frente mostrar a localização tá já mostrei no começo do vídeo mas eu vou de novo aqui na porta do shopping car entrada pela João Teodoro 1331 ali é o Total Braz o Neumau olha e esse aqui é o shopping car a loja muito fácil aqui o Amaya você logo vê na entrada beijos até o próximo até o próximo até o próximo Tchau.